Olá, mundo! Gente, deixa eu explicar. A pessoa que não ia gravar nenhum tipo de especial de Dia dos Namorados. Mas aí tanta gente me pediu que, meu Deus do céu. E eu quero pedir desculpa pra vocês por só liberar o especial agora. Porque eu realmente não estava programando pra gravar nada. Mas como vocês pediram, vocês choraram, vocês imploraram. Eu resolvi trazer 5 sugestões de presentes super fáceis e super rápidas de fazer. Porque, gente, é muito importante que seja rápido. Afinal de contas, falta quantos dias? Pouquinhos. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Já vai clicando no gostei pra me deixar... Já vai clicando no gostei pra me deixar feliz e ajudar na divulga... Hum, meu Jesus, não vai dar certo hoje. E ajudar na divulgação do meu trabalho, eu agradeço. E se inscreva no meu canal aqui embaixo se você é novo por aqui. Vem fazer parte da nossa família. Chega de blá 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 e vambora que o vídeo hoje tá. Salve, salve, salve. Com a ajuda de uma faca, comece retirando as letras do teclado que você vai usar. Usando a cola quente, cole todas as letras no porta-retrato. Faça o símbolo de um mais e um igual entre as palavras e pronto. Posicione o molde de coração na almofada e para facilitar você pode prendê-lo com a ajuda de percevejos. Molhe a borracha do lápis na tinta e vá dando pequenas pressionadas contra a almofada, contornando toda a volta do molde. Depois retire com muito cuidado o molde e pinte a parte de dentro do coração, fazendo o mesmo movimento. Fique à vontade para trocar as cores da tinta ou até mesmo o tamanho do coração. E a sua almofada estará prontinha. Comece fazendo pequenos pontos com lápis em todo o contorno do molde de coração. Faça um ponto maior no centro do coração. Agora você deverá furar todos esses pontos, incluindo o ponto maior no centro. Eu esquentei a ponta de um garfo na vela e fui furando todos os pontos, ficando desse jeito. Separe um pouco de lã e passe a agulha até o meio da lã e dê um nó na ponta. Comece passando a agulha de trás para frente, depois volte a agulha e passe pelo furo maior no centro. Depois volte com a agulha e passe pelo furo ao lado, depois voltando a agulha pelo furo central. Sempre puxando a lã até ela ficar bem esticadinha. Não sei se deu para entender, mas você repetirá esse processo em todos os furos do coração. No final é só fazer um nó bem forte na parte traseira do cartão. E o cartão estará pronto. Posicione-o com os pedaços da fita sobre o quadro. E pinte com tinta preta ou a cor que você quiser. Depois que você terminar de pintar, você pode puxar as fitas e a linha preta estará perfeitinha. Esse é o poder da fita. Posicione o molde no centro do quadro e cole as miçangas ou botões com a ajuda da cola quente. Devo confessar que essa parte é super demorada e requer muita paciência, mas o resultado final compensa todo o esforço. Comece puxando o papel contact e cole o molde bem no centro do pote. Depois pinte o pote com a cor de sua preferência. Não esquecendo de puxar o papel contact logo após a pintura. Distribua o chocolate dentro do pote e enfeite como quiser. Você pode substituir o chocolate pelo bombom preferido do seu boy ou da sua girl. Chegando nesse resultado. Então é isso gente, essas foram as minhas 5 sugestões de presentes que vocês podem fazer em casa. De um jeito muito mais fácil e rápido e melhor, barato. Porque gente, com a crise, tudo tem que ser barato nesse mundo. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim qual foi a sugestão que você mais gostou. E é isso, não esqueçam de avaliar o vídeo positivamente e clicando no gostei aqui embaixo pra me deixar feliz e ajudar na divulgação do meu trabalho. Quase o mundo sai. E se inscreva no meu canal aqui embaixo se você é novo por aqui e venha fazer parte da nossa família. Um enorme beijo pra vocês, feliz dia dos namorados. Aproveite esse dia tão especial, tão cheio de amor com o seu amado, a sua amada, a sua mina, a sua boy, a sua ficante, a sua rô. Tchau! 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 O que é que vem? O que é que vem?